Música Ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidem que reconhecimento da prescrição impede cobrança judicial e extrajudicial de dívida. Por unanimidade, o colegiado entendeu que o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial da dívida. Isto porque independe da via ou do instrumento utilizado para a realização da cobrança, uma vez que a pretensão se encontra praticamente inutilizada pela prescrição. Na origem do caso, um homem ajuizou a ação contra uma empresa de recuperação de crédito buscando o reconhecimento da prescrição de um débito e a declaração judicial de sua inexigibilidade. Após o pedido ser julgado improcedente em primeira instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação, concluindo pela impossibilidade de cobrança extrajudicial da dívida, tendo em vista que a prescrição era incontroversa. No recurso ao STJ, a empresa alegou que a ocorrência da prescrição não impediria o exercício legítimo da cobrança extrajudicial, porque não foi extinto o direito em si, mas apenas a possibilidade de ele ser exigido na Justiça. A relatora, a ministra Anansi Andrigui, explicou que uma vez paralisada a eficácia da pretensão em razão do transcurso do prazo prescricional, não será mais possível cobrar o devedor, seja judicial ou extrajudicialmente. Assim, a terceira turma seguiu o entendimento da relatora e negou o pedido da empresa.